Vamos para a matéria policial esperada do dia, que é claro, resultado aí de um trabalho impecável das forças policiais conseguiram, através de uma intervenção policial, tirar de circulação um acusado de fazer parte de um assalto que inclusive tirou a vida de um trabalhador. Os detalhes dessa história você confere a partir de agora com imagens e informações exclusivas que você só vê aqui no Balanço Geral. As imagens mostram os policiais do Grupo Tático e Rocam da Polícia Militar dentro da casa de um acusado logo depois da intervenção policial. O suspeito José Valdeci Duarte Dias, de 20 anos, o vulgo Zezinho, reagiu à abordagem e acabou morrendo no local. Houve a denúncia desse cidadão que suposto meliante envolvido em vários crimes contra a população ribeirinha que tem como alcunha Zezinho e a guanição na localidade de Curumum, verificou a situação e constatou que esse cidadão criminoso estava escondido em uma residência, deu a voz de prisão para ele e não se rendeu, atentou contra a integridade física dos policiais militares, que para se defender da injusta agressão acabaram neutralizando a ação desse criminoso. E o Zezinho, ele é um sujeito perigoso. Ele, a comunidade, fala muito em relação ao Zezinho, Zezinho e outros nomes aqui que a gente não vai revelar porque a gente continua na missão e vamos retornar para os rios para dar mais segurança para a comunidade ribeirinha que tanto precisa. E esse cidadão, ele tentou contra a guarnição e foi necessário o uso da força para que a gente resolvesse a situação. Após as buscas no local, os policiais trouxeram o corpo do acusado para breves. Parabenizar toda a guarnição que esteve envolvida nessa operação sob o comando do Tenente Lopes e que essas ações serão ações que irão ser repetidas para poder trazer mais paz e segurança a essa população que tanto precisa da presença da Polícia Militar. Zezinho já vinha sendo procurado pelas autoridades, acusados de participar da morte de Eusébio Pantoja Pinheiro, conhecido como Leleco. O jovem trabalhador comercializava a sair entre os municípios de Breves e Grupá. Após a realização de uma grande negociação na feira de Breves, o assaizeiro teve sua embarcação invadida pelo suspeito na companhia de um comparsa, no Rio Jaburu, distrito de Antônio Lemos, zona rural de Breves. Mesmo sem reagir, o trabalhador foi morto com um tiro no rosto. Essa vítima, que prefere não se identificar, afirma que os criminosos roubaram cerca de 40 mil reais. Olha, estimado, porque o cálculo daqui, que foi acima de 40 mil, do valor que eles tinham aqui, né, que o cálculo, porque o dinheiro não tinha contado, era tudo jogado dentro de uma saca e... e feito, né, dois volumes que nem eles pediram lá, dois volumes, eles já sabiam de tudinho lá. Foram pedidos dois volumes. Eles sabiam que ele saiu daqui com dois volumes? Sabiam, tinha gente, já estava aqui na feira, informando, já sabendo que eles tinham engasalhado dois volumes. Na região do Marajó, os assaltantes dos rios são conhecidos por dois termos, piratas ou ratos d'água. A ação com requintes de crueldade é uma das características dos mediantes. A intervenção, que terminou com a morte de Zezinho, faz parte de uma grande operação da Polícia Militar, denominada Paz nos Rios, de enfrentamento justamente a esse tipo de crime praticados normalmente contra ribeirinhos. Duas lanchas e um barco estão sendo usados pela Polícia Militar. Os policiais da ROCAM e GTO foram altamente treinados para o combate em áreas de rios e florestas, para enfrentar os criminosos que normalmente ostentam armas de grosso calibre nas ações que executam. Nosso planejamento está baseado em cima dos altos índices de roubos e furtos que estão acontecendo na região ribeirinha de breves. Um deles, como o cabo Edmilson frisou, foi o caso que teve bastante relevância, um caso altamente violento, onde um assaizeiro foi brutalmente morto por piratas e que acabaram dando um tiro de calibre 12 nele. Esse cidadão, um dos acusados, ele entrou em confronto com a nossa guarnição. A gente teve que, infelizmente, revidar a extragressão. A Operação Paz nos Rios irá continuar sendo realizada pela Polícia Militar, através do CPR-12 e 9º Batalhão. O nosso objetivo principal é, a gente sabe que a gente não vai conseguir acabar, mas o nosso objetivo é tentar ao máximo minimizar essas ações criminosas aí e levar uma segurança maior para o nosso cidadão ribeirinho aí, que a gente sabe que ele necessita dessa segurança. A Operação Paz Eu sou uma pessoa muito aberta e acabo ouvindo a opinião de muita gente. No decorrer desse final de semana, eu vi muita gente nas redes sociais questionando a ação da polícia. Eu, como alguém que acompanho a criminalidade aqui há muito tempo, são oito anos trabalhando em TV, eu já vi muitas dessas ações criminosas e ouvi dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas que foram vítimas desses assaltantes, desses criminosos. Ouvi dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas que foram agredidas, mulheres estupradas por piratas na região ribeirinha, aqui de Breves, de Melgaço, Bagria, Najás. Sinceramente, respeito a família, essa é a minha opinião, eu respeito a família, mas é melhor o mediante desse, infelizmente, lamentável morrer, do que continuar aí nos rios atacando e causando terror na vida das pessoas. Eu preciso reconhecer e dar mérito para o trabalho da polícia. Eles apenas reagiram a uma ação que foi efetuada pelo próprio criminoso. A gente precisa reconhecer o empenho da polícia militar para garantir a segurança. Eu espero que essa operação continue, porque eu recebi muitas mensagens de população ribeirinha parabenizando, agradecendo o alívio. Gente, nós tivemos com a nossa equipe, nós temos imagens e depoimentos de pessoas que foram vítimas desses mediantes. Nós temos relatos exclusivos que a gente vai trazer no decorrer da nossa programação, informações exclusivas sobre isso. E é incrível como a fala dessas pessoas é praticamente a mesma coisa, o alívio que eles estão sentindo. A oportunidade de poder chegar ao final de um dia de trabalho, o bem, o dia de trabalho de um cidadão de bem, ele poder descansar tranquilamente em casa, porque tem um mediante a menos na área da sua casa, no seu rio, nas proximidades da sua residência. A gente conseguiu colher depoimentos, infelizmente, em razão do horário, a gente não consegue exibir hoje, porque a gente vai explorar o máximo possível a fala das pessoas, mas eu preciso reconhecer uma coisa. Enche na tela para mim a foto dos policiais. O trabalho. São pessoas de bem, são pessoas que estão nos rios aí, colocando a sua vida em risco. Eles estão aí, desde a sexta-feira, tem policial que praticamente não dorme no decorrer de uma operação como essa, fica à base de energético, fica atento a qualquer movimentação. E eu preciso reconhecer o trabalho da Polícia Militar de Breve. Nós temos grandes policiais treinados aqui no nosso município, policiais que foram para fora do nosso município treinar, para Belém, para fora do estado do Pará, inclusive. Nós temos policiais que foram treinados. E aqui tem um novo dilema que eu estava acompanhando alguns nas redes sociais, e eu sou a favor desse novo dilema da Polícia Militar. Vai vir em pé ou vai vir em deitado? A escolha é do criminoso que tentar reagir, a escolha é do criminoso que tentar trocar tiros com a polícia, porque esses policiais aí passaram por centenas de horas de treinamento para combater a criminalidade, para conseguir enfrentar criminoso em áreas de floresta, seja dentro de uma lancha, seja numa motocicleta, seja num carro. São policiais altamente treinados e que agora estão à disposição da população. Nós temos o grupo tático da Polícia Militar aqui, nós temos a ROCAM aqui. São policiais que estão prontos para garantir a segurança da nossa população. E aqui fica o recado para os criminosos, para os jovens que estão começando a ingressar. A gente está acompanhando aí muitos adolescentes que estão começando a ingressar aí na área do assalto, de querer tocar o terror na vizinhança, de querer assaltar. Está aí, olha, a mensagem, o recado dado de forma clara, mais clara possível. O resultado de quem entra nesse mundo de criminalidade, um caminho sem volta, infelizmente, que só vai causar dor nas pessoas que têm uma correlação, um parentesco com essas pessoas envolvidas na criminalidade. Na edição de amanhã do Balanço Geral, a gente vai trazer imagens. Traz imagens para mim? Nós acompanhamos. Olha só. Essas são imagens exclusivas da operação da polícia. Nós, dentro da lancha da Polícia Militar, você vai vendo imagens de dentro da lancha da Polícia Militar. Nem adianta procurar em outro local que você não vai ver. Imagens registradas pelas nossas câmeras, pouco antes de uma outra intervenção policial, que também terminou com a morte de uma pessoa. São imagens em qualidade HD, em alta definição, que você vai conferir uma outra ação que aconteceu no furo de breves. A gente já vai trazer informações para você na edição de amanhã do Balanço Geral, essa matéria. Olha só o resultado da operação da polícia. Mais uma pessoa que, infelizmente, resolveu trocar tiros com a polícia, resolveu tentar a sorte e que acabou sendo morto. Nessa matéria, a gente tem imagens feitas pela nossa câmera. Dá destaque para isso aí, minha produção? Olha só essa frase, na rabeta de um dos suspeitos que acabou morrendo no confronto com a polícia. Vida louca também ama. Vida louca também ama. Olha só, mostra para mim o resultado da vida louca, minha produção. Mostra o resultado da vida louca. Olha o resultado da vida louca. Até que ponto você está disposto a entrar no mundo da criminalidade, a vender drogas, a participar de assaltos, a participar de ações contra pessoas inocentes. E aqui eu preciso defender. Hoje, a família do Leleco, traz para mim, minha produção, que essas são imagens de outras, traz para mim imagens da outra matéria, da primeira que a gente exibiu. Hoje, a família do Leleco tem paz, que era um trabalhador que comercializava açaí há tanto tempo aqui. Eu estive na Feira do Açaí colhendo depoimentos da família, de amigos. Inclusive, para a matéria de rede estadual, hoje você vai conferir no Cidade Alerta Pará informações e depoimentos de pessoas que eram amigos do Leleco. Imagine a tristeza que foi ao saberem que um cara que estava trabalhando, que gerava outros empregos, foi morto de forma covarde. Agora, a polícia está dando a resposta. A polícia está trazendo alívio para essas pessoas. Olha só o resultado do que adiantou um cidadão desse invadir uma embarcação, levar 40 mil. Já pensou do que adiantou? Olha o resultado disso. Até que ponto os criminosos, as pessoas... A gente sabe que tem muito bandidinho que me assiste, que gosta de ver a ação da polícia, que está me assistindo. Esse discurso de hoje é para você, jovem, que tem a oportunidade. Vai pegar um teçado, vai roçar quintal, vai lavar caixa d'água, vai limpar vala, vai trabalhar, que é o melhor caminho, porque o resultado de quem entra para a criminalidade vai estudar, vai fazer alguma coisa de bom. E aí, independe de classe social, porque, para mim, quem quer ser alguém bom na vida, independente da situação que esteja vivendo, pode escolher ir para um caminho bom. Eu sou filho de roceiro, cresci no interior do Rio Macacos aqui. A gente tem tantos depoimentos de gente que chegaram em breve com uma mão na frente, outra atrás, que passaram fome e que hoje são alguém na vida, trabalhando de forma honesta, de forma correta. Por que um jovem desse, que acha que o Vida Louca também ama, não pode mudar de vida? É claro que pode. É claro que pode. Então, decida hoje sair desse mundo de criminalidade, de tráfico de drogas, de ação com piratas, de ações com ratos d'águas, que acabam entrando nas embarcações aqui nos rios do Marajó, decida por que é o melhor caminho. Na edição de amanhã do Balanço Geral, a gente traz imagens exclusivas da intervenção policial que aconteceu, dessa vez, na boca de breves. Imagens e informações que você só vai ver aqui, que também terminou com a morte de um suspeito de participação em diversos assaltos. A nossa equipe acompanhou tudo de forma detalhada desse trabalho impecável da ROCAM e também do Grupo Tático da Polícia Militar. Amanhã você confere. Olha só, imagens exclusivas do momento da chegada aqui também em breves. A matéria completa eu trago pra você amanhã. Hoje, às 18 horas, Cidade Alerta Pará, eu vou entrar ao vivo trazendo atualizações a respeito dessa operação que continua acontecendo aqui em breves. Agradeço a sua audiência. Obrigado.